Teresa Seiblitz está sendo muito julgada por sua aparência. Na época em que viveu a inesquecível Cigana Dara, na novela Explode Coração, em 1995, a atriz tinha 31 anos e era muito elogiada por sua forma física. Hoje, no entanto, está sendo vítima de comentários maldosos por não se parecer mais com aquela jovem garota. Teresa Seiblitz fez papéis inesquecíveis na TV. A atriz era considerada uma grande musa nos anos 1990, quando atuou em várias novelas de sucesso da Globo, como Barriga de Aluguel, Pedra sobre Pedra e Renascer. Atualmente, Teresa está afastada das telinhas. Seu último trabalho foi na minissérie Milagre de Jesus, da Record TV, em 2015. Em julho de 2022, ela foi flagrada casualmente durante um passeio. A atriz estava em uma feira no Rio de Janeiro. Já fazia sete anos que o público não via Teresa Seiblitz. E o clique foi o bastante para que sua fisionomia se tornasse alvo de críticas. Essa coisa da aparência é uma questão tão forte, né? Sai uma matéria dizendo, olha só como ela está horrorosa agora. E aí, várias pessoas vieram comentar e tal. O nome de Teresa também voltou a ficar em evidência, já que vários sites compararam a foto atual da Teresa de 58 anos, onde ela aparece vestida casualmente no dia a dia, como a imagem da personagem Dara, quando a atriz tinha praticamente metade da idade que tem hoje e estava toda produzida. A diferença daquilo, né? De uma foto frontal, com um fotógrafo maravilhoso, e um paparazzi que tira fotos geralmente de lado, né? Quando você não está olhando. Olhando para baixo, numa feira, né? Que eu estou ali na feira. Então é muito diferente. Não tem como ser igual. Não tem como reconhecer, né? Apesar de não ter mais recebido convites para trabalhar na TV, Teresa ainda exerce a carreira artística no teatro. Além de atriz, ela também é professora. Durante o tempo que ficou longe da TV, ela aproveitou para estudar e em 2017 se formou em Letras. Teresa é bastante ativa nas redes sociais. A atriz costuma compartilhar fotos e vídeos com seus seguidores. Em alguns cliques, aparece produzida, mas na maioria dos registros está de cara lavada e com looks casuais, daqueles que a gente usa para ficar em casa. Durante a pandemia, Teresa deixou de pintar os cabelos e assumiu os fios brancos. Para a atriz, envelhecer é algo natural. Mesmo que as pessoas não aceitem que ela não é mais aquela jovem cigana, Teresa se mostra muito à vontade com a idade. Como é que a pessoa imagina que a outra vai estar igual 26 anos depois? Não é possível, gente. Só se a pessoa virar uma Barbie, não é a minha intenção. Ela gosta mesmo é de mudar. Uma das coisas bacanas de ser atriz é poder mudar de cara, de máscara, de identidade. O que acha das críticas que Teresa Saiblitz recebeu? Tem saudades de ver atriz nas novelas? Zapiando. Zapiando.